o ld um fluminense zero jogo de ida é copa sul-americana jogo na altitude 2850 metros dificuldade para respirar bola rápida uma bola parece uma bola de vôlei já tentou jogar com bola de vôlei é uma merda a bola fica muito rápida a bola fica muito leve é ruim para o goleiro é ruim para quem tá dando passe ruim para quem tá recebendo passe é muito complicado e você puxar o ar ele não viu você encarando um adversário que tá esperando melhor do que você tá correndo mais do que você e jogando mais do que você é explicar essa derrota do fluminense por uma zero é fácil quem tem fatores que explicam isso o primeiro deles que eu não posso eu tenho que mencionar é o arbitragem do André rojas do colombiano André rojas ele teve a oportunidade de marcar o pênalti em cima do do cano um passe espetacular antes do Fluminense com três minutos já tinha tomado um susto Thiago Santos recuou a bola para o coleiro Fábio na direção do gol coisa que não se faz o Fábio demorou a reagir quase entra com a bola no bolo e tudo né mas aos sete minutos que foi um momento crucial se tivesse uma cada aquele pênalti o Fluminense convertido e fazendo um a zero com sete minutos de jogo oito o jogo talvez seria outro completamente diferente ele teve a oportunidade de marcar o pênalti o pessoal do Var com várias câmeras com vários ângulos detectou algo de estranho naquele lance naquele passe do Marcelo quando o cano recebeu de cara para o goleiro chegou o defensor da LDO e cometeu dois pênaltis num lance só ele ele poderia ter marcado o pênalti no pisão do pé do cano ou no empurrão no deslocamento do atacante no movimento ele foi chamado foi até a tela e fingiu que não viu aí já começa é favorecendo o dono da casa e ele sendo um dos fatores para essa derrota do Fluminense o pênalti não marcado aos sete minutos do jogo no início da partida que poderia marcar mudar completamente o cenário do jogo em diante ele não fez isso é claramente um pênalti que poderia ter sido marcado e não foi duas faltas não só visão e de deslocamento e falando continuando falando da arbitragem o gol aos 92 minutos no sufoco ali daí deu um cruzamento na área minhas ajustadas encontraram o pé do Marlon mas você olhando na minha opinião no seu opinião de vocês o jogador da LDO estava impedido outra coisa se fosse um lance a favor do Fluminense eu acho que ele não marcaria esse pênalti aos 92 minutos essa linha estaria posicionada de outra forma mas como ela é deu um dos fatores que fez o Fluminense perder esse jogo foi a nitidamente claramente o erro de arbitragem no pênalti não marcado no cano e no gol a favor da LDO outra coisa a inteligência do treinador espanhol que não tava na beirada do campo tava em outro lugar não sei aonde no pé de banaleira não sei onde que ele estava mas ele estudou Fluminense e descobriu aprendeu de que o Fluminense tem uma enorme dificuldade quando o adversário adianta as suas linhas e pressiona a saída de bola dos defensores principalmente quando os defensores são Felipe Melo e Thiago Santos não é o Nino que tá ali e não tem uma facilidade melhor no passo do que o Thiago Santos e o Thiago Santos e o Thiago Santos não fez um jogo ruim defensivamente ele foi muito bem recuperou tirou bola tirou de cabeça se antecipou foi boa atuação dele assim também como do Felipe Melo mas há uma dificuldade nessa saída de bola dos defensores até os volantes é complicado e com a LDO se aproveitando da altitude que também é um dos fatores claros maiores dessa derrota falta do Fluminense altitude falta de ar peso da bola velocidade da bola com esse time da LDO um jogo todo todo claro tinha mais arte é mais fôlego do que os jogadores do Fluminense muitos jogadores sentiram isso se não sentisse não teria teria uma coisa de anormal acho que o Diogo Barbosa e o Guga jogou no sentido tanto principalmente o jogo Barbosa para ser que tá jogando o Áreas também umas horas tá acostumado o jogo jogador colombiano jogou em altitude o Áreas tava em casa tava em casa correndo tudo jogo Barbosa também e aí você pega um adversário que tá respirando mais do que você conhece o campo do Fluminense conhece a bola jogando em casa na sua linha no seu campo pressionando a sua saída o Fluminense passou no quase 90 minutos sem sair do campo defensivo e bola pingando pinga dali para o CV tiveram 12 12 a 13 oportunidades da LDO abrir o placar no primeiro tempo mas de bola assim do Fábio do Fluminense batendo roupa o cara perdendo o Google de cara pro goleiro chute de fora o claro o Fábio defendendo o Thiago Santos dança aí no a bola errado o cara berrando não aproveitando a chance 12 oportunidade com as apenas duas essa do do pênalti não marcado a favor do cana e uma chance do Áreas cara a cara com domínio que o domínio salvou e só e várias oportunidades então os cara para ganhar praticamente jogar o primeiro tempo os novos os 45 minutos do primeiro tempo no campo do Fluminense amassando pressionando e não conseguiram converter fazer um gol precisaram da ajuda da arbitragem por isso que eu estou eu estou com por isso que eu estou confiante no jogo da volta seus camaradas com altitude com ajuda da arbitragem com a matuação do Fluminense que aceitou esse tipo de marcação e não conseguia sair e até nas alterações não conseguiu trazer um fôlego novo para a equipe precisaram da ajuda da arbitragem de um lance ajustado de linha de impedimento duvidoso para ganhar por apenas um a zero e ficou bem claro nas chances perdidas pela rdu terminou o jogo com 24 25 chances perdidas é para ele o chute né oportunidades contra apenas cinco do Fluminense um a zero e com ajuda da arbitragem então tiveram você ver tiveram vários fatores que favoreceram a rdu nessa partida a matuação do Fluminense a tática o estudo por parte do treinador espanhol que entendeu que o Fluminense tem uma dificuldade que o Fluminense precisa corrigir esse problema que vem desde o ano de 2023 em que o Fluminense foi o campeão da Libertadores de encontrar adversários que estão melhor fisicamente que estão pressionando essa saída de bola dos seus defensores e que não dão a liberdade a verdade da gente sair tocando de trás da campo mas não quando o Fluminense não encontra campo para fazer o seu jogo fica difícil e o ardo deu entendeu isso então vários fatores campo bola altitude postura do Fluminense postura tática deles pressionando martelando o jogo todo levou a essa vitória mas o que me dá esperança no jogo da volta do Maracanã tá bem óbvio aqui é nível do mar é outro jogo esse upgrade essa vantagem que eles tiveram no jogo de ida não vai ter no jogo da volta esquece esquece aí vamos vamos trazer aqui para o nosso campo trazer para o nosso território agora é que aqui aqui que a bola vai correr bonito peso da bola é o mesmo meu do que o seu eu vou correr eu tenho mesmo que o teu vou ter a mesma inspiração não vai me faltar então vai ganhar no Maracanã quem tem mais bola e pelo que eu vi pelas várias chances criadas várias chances desperdiçadas pela ele deu o nível técnico da ele deu é muito abaixo do Fluminense ele deu fosse um time pouquinho melhor parecido com o time de 2008 ou 2009 teria feito quatro ou cinco ou não Fluminense nesse jogo de ida pela recopa sul-americana só não fez quatro ou cinco gols no Fluminense pela quantidade de chance de oportunidade que teve porque o time é inferior time é fraco time é ruim se preciso precisou lançar mão disso tudo da altitude da arbitragem da matuação do Fluminense para vencer por um a zero no lance ajustado de linha de impedimento muito duvidoso aí eu vou chegar e achar que o Fluminense não vai vencer desse time mequetrefe da ele deu numa é mequetrefe mesmo que eu tô falando fosse bom metia dois ou três para chance pelo novo os camaradas jogaram 90 minutos na intermediária do Fluminense precisaram de um lance duvidoso para ganhar por um a zero jogando em casa com o Fluminense com palmo de língua para fora buscando oxigênio sem respirar eu não vou acreditar no Fluminense no Maracanã você acha que a postura da LDO no Maracanã no nível do mar todo mundo mesmo nível de respiração sem o efeito da altitude aí deu vai fazer essa marcação 90 minutos no campo do Fluminense pressionando a saída de bola dos zagueiros não posso estar enganado você deixa sua opinião aí é importante eu acho que ele deu vai se fechar vai jogar lá atrás mais fechadinho para segurar esse um a zero no jogo da volta esse um a zero para eles é tudo eles vão se agarrar esse um a zero que é pouco que é diferente como foi no nas últimas finais em que eles tiveram uma vantagem de quatro três gols de vantagem é final na 2009 fiz até um gol no 2008 fizeram um gol no início da segunda partida que ainda atrapalhou mais ainda o Fluminense conseguiu três gols do Thiago Neves o Fluminense pintou e bordou no Maracanã a LDU não é páreo para o Fluminense como não foi páreo em 2008 com um time melhor do que esse 2008 o time era melhor do que esse muito melhor do que esse não foi páreo aquele time do Fluminense 2008 mas conseguiu reverter um prejuízo danado no jogo de ida vários gols em 2009 também um time do Fluminense muito limitado que tava brigando para não cair o Fluminense também atropelou jogando no Maracanã é outro jogo a LDU todas as vezes que enfrenta o Fluminense precisa dessa altitude altitude como arma para poder fazer o seu resultado e sem falar da ajuda do árbitro única coisa na minha opinião que pode tirar esse título do Fluminense no jogo da volta é um jogo para ele ali mesmo nível do mar a qualidade dos jogadores do Fluminense é melhor volta do JK de suspensão a postura deles que eles vão dar campo para o Fluminense eles vão deixar o Fluminense jogar porque eles vão se fechar na minha opinião acho que eles vão se fechar para segurar esse uma zero vão ficar todo na defesa o Fluminense vai ter mais tranquilidade de sair da defesa para o meio de campo para essa bola chegar ao ataque o Fluminense vai ter mais liberdade mais espaço no jogo da volta eu creio assim como não falo que vai ter espaço é nessa saída de bola dos defensores para o pessoal do meio de campo mas não eu creio que na intermediária de defesa deles vai estar tudo ali congestionado isso é nítido que eles vão se fechar mas o Fluminense não vai ter esse 90 minutos sufocado os dois zagueiros desesperado com uma tocando bola para o Fábio porque as linhas estão adiantadas não vai ter isso acho que vão dar campo para o Fluminense isso pode facilitar e no segundo tempo os espaços vão começar a surgir e qualidade o Fluminense tem para reverter acho que a única coisa que pode atrapalhar o Fluminense no jogo da volta é a bendita da arbitragem a galera do VAR isso aí não tem como eu contar ou ter esperança com relação a isso se a arbitragem for honesta e justa Fluminense agora escreve aí depois me cobra nessa atropela ele perdeu no dia 29 sem a mão da arbitragem como foi nesse jogo de ida sem a altitude como foi nesse jogo de ida o Fluminense sai campeão no dia 29 confia nisso aí deixa o like se inscreva no canal confia até o próximo vídeo